de uma que me enviou o seguinte Lana, no primeiro encontro eu já falei eu não quero sexo casual aí disse que o cara some, ele joga a bolinha aí começou a sair com o cara Lana, no quarto encontro eu transei com ele, no quarto encontro eu transei com ele e ele sumiu eu falei, uai fia e é contrato, então tem lá sexo, contrato, agora quando rolou o sexo, tudo na minha visão essa pior babaquice que a mulher pode tentar fazer tentar segurar ou manipular o cara pela escassez do sexo que ela vai promover, não existe mágica no relacionamento relacionamento é química no relacionamento é química, quando você se relaciona com alguém, você beijou essa pessoa, você transou com essa pessoa, uma dinâmica foi legal entre vocês e vocês falaram, putz senti algo diferente, é isso mesmo uma mulher você falou, putz aqui eu senti algo diferente, pronto ah, mas olha, ela demorou dez vezes pra gente sair, pra ela transar comigo ah, mas eu não curti, não foi legal a primeira, eu transei as vezes com uma mulher e falei, pô caramba, olha só, a química eu senti senti algo diferente, é aí que o relacionamento esse corte aqui eu quero e aí que o relacionamento e aí que o relacionamento dá certo a gente criar eu entendo o Manuel Redpil, eu entendo o movimento que também é o feminismo, que é o Blackpil mas a gente, sei lá Manuel de cantadas manual de como chegar em mulher e eu falo, ok eu entendo sobre isso, mas no final da conta relacionamento é sobre quem você é, o quanto você se entrega o quanto você se envolve, mas o quanto principalmente você gera de química em relação a uma outra pessoa você pode ter a melhor cantada você pode ter a melhor manual do Redpil de como se portar com uma mulher se não tiver a química, se não tiver acontecido, meu, não vai rolar mas é bom você falar isso aí viu, Vini, porque assim os caras também são muito fissurados e pegar só mulher gata, mulher gostosa porque pegar mulher bonita é tipo um troféuzão você desfilar com uma loira siliconada, entendeu eu falo, cara, você tem que se o teu filtro tá nisso aí já tá totalmente errado, cara você nem saiu, cara eu vou buscar a raza com aquela mulher mano, nem saiu ainda nem sabe como que é, entendeu então assim, ainda rola muito realmente essa questão de fazer o filtro por conta da coisa errada e o que você falou que você trouxe a questão da química é essencial, não tem o que fazer